Bem, meu nome é Emanuel Pereira e eu sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Esse trabalho do Diodo Perfeito, Diodo Espins Perfeito, foi feito em colaboração com pesquisadores de Singapura, Balachandran e Poletti, e também pesquisadores da Itália, Benetti e Giulio Casati. No trabalho, foi apresentado pela primeira vez um sistema de muitos corpos formando um Diodo Espins Perfeito. Essa proposta é teórica, os resultados são teóricos, mas é bom enfatizar que os resultados podem ser realizados experimentalmente. Muito bem, o que é um Diodo Espins? O Diodo Espins é um material, imagina por exemplo uma barra, que é um bom condutor de corrente em uma dada direção, mas se eu tento fazer a corrente passar na direção contrária, ele é um mau condutor. E o Diodo Perfeito, o que é o Diodo Perfeito? O Diodo Perfeito é condutor em uma direção e na direção oposta ele passa a ser um isolante. A grande motivação para estudos como esse do Diodo Espins vem do enorme sucesso da eletrônica moderna, com a invenção do transistor e outros dispositivos usados no controle e na manipulação da corrente elétrica. O Diodo Elétrico, lá no caso, é a base desses dispositivos. Em áreas, então, outras áreas como espintrônica e fonônica, os pesquisadores procuram por Diodos eficientes e realizados experimentalmente, no caso Diodo Espins para espintrônica e Diodos de calor para fonônica, para poder controlar e manipular as correntes de spin, para ir no espintrônico e de calor na fonônica. Só um pequeno detalhe, é interessante notar que o nosso modelo de Diodo Espins também funciona bem como um Diodo de calor. E isso é trabalho a ser publicado ainda. Bom, falando do lado mais técnico do trabalho, Diodo Espins, ele envolve resultados analíticos e também simulações numéricas elaboradas. O nosso modelo, ele é dado por duas cadeias diferentes de spins, como aqui, né? Ambas formadas com interação tipo XXZ, onde a metade da direita tem parâmetro de anisotropia zero, e a metade da esquerda tem parâmetro de anisotropia diferente de zero. Parâmetro de anisotropia é simplesmente o coeficiente de interação SZ-SZ. O que nós descobrimos? Nós vimos que, no caso do lado esquerdo, com parâmetro de anisotropia alto, mas não precisa ser muito alto, muito grande não, é maior do que quatro, quando nós preparamos o lado direito com os spins apontando para baixo, com banho, banho magnético, de tal maneira que forçam os spins apontarem para baixo, e que quando preparamos o lado esquerdo com um banho que permite spin para cima ou para baixo, a gente vai observar uma corrente de spins da esquerda para a direita. Mas quando a gente inverte os banhos, isso é, quando a gente põe um banho que permite spins para cima, desculpa, para baixo, e para cima do lado direito, e simplesmente para baixo do lado esquerdo, onde tem a grande anisotropia, a gente não observa a corrente spin, e essa corrente spin, na verdade, tende a zero quando o sistema cresce. Bom, para concluir, vale enfatizar que o XXZ é o arquétipo de modelos de sistemas quânticos abertos, e tem interesse em diversas áreas, desde matéria condensada, átomos frios, e pode ser realizado experimentalmente. Portanto, nós estamos bastante confiantes que os nossos resultados, estão bastante confiantes que os resultados vão estimular, mais pesquisa na área, tanto em física teórica, quanto em física experimental. É isso, muito obrigado.